Oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar sobre a estética, que é o termo do momento da moda. Nada mais do que estética, porém em inglês. A gente vê muito falar sobre essas estériques, sobre os cores. Vou trazer aqui de exemplo, acho que o core que foi mais falado, mesmo que já tenha saído de linha, digamos assim, mas que todo mundo consegue entender, que foi o barbie core. E obviamente a gente vai falar também sobre o novo ciclo de tendências. Porque antes eles duravam 20 anos. Agora, não só pelos estériques, pelo surgimento dessas estéticas, mas pela aceleração que a gente tá vivendo no mundo na internet, tá tudo muito mais rápido. Então se tu é do time que tá achando isso um saco, que eu acredito que seja a maior parte do meu público, ou se tu é do time que tá amando essas novidades ultra-velozes, Se liga nesse vídeo, porque a gente vai conversar sobre os motivos disso, o que tá por trás e como que isso reflete o momento de sociedade que a gente vive. Pra quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda. E aqui a gente conversa e discute sobre várias questões de moda, comportamento, tendência, sempre com esse olhar mais amplo, levando à moda, além de uma simples blusinha ou novidade da temporada. E então, pra conferir tudo, já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo! Meus amores, sim! Temos a chuva da estériques garantida para 2024 e além. Parecia no início que era só um surto, né? Um surto momentâneo e logo as coisas vão voltar. Mas as coisas não vão voltar ao normal, digamos assim. A gente vive uma moda muito mais acelerada. E como eu falo pra vocês, não é estar naquele lugar de Estou sentada julgando a moda. Ah, mas isso é horrível da moda, não, não. A moda é só e sempre o exemplo do que tá acontecendo na nossa sociedade em geral, no nosso comportamento. Então, assim, ó, falando de uma forma muito prática. Por que essas estéticas e essas tendências estão tão aceleradas? Porque o mundo está totalmente acelerado, as pessoas são cada vez mais ávidas por novidade. Por quê? Porque se vocês forem pensar, nós, como seres humanos, temos um tempo de adaptação a alguma coisa. Até já expliquei aqui pra vocês como funciona essa disseminação das tendências, como que é a assimilação das pessoas. Só que antes, a gente demorava muito mais tempo entre ter contato com alguma coisa, rejeitar, depois aceitar e depois cansar. Agora é tudo muito intenso. Então, se a gente for falar uma coisa muito simples, estamos chegando perto do inverno de 2024 e mais ou menos em janeiro começaram a falar sobre Cherry Red, que é uma das cores aí do inverno. Gente, de verdade, eu tô vendo essa cor desde o ano passado. E tava curtindo, né, vendo lá no inverno europeu e tal. De janeiro pra cá, que a gente começou a produzir mais conteúdos no Brasil sobre essa cor, porque estamos mais perto do inverno, eu já vi centenas de vídeos sobre a cor. E eu já tô cansada da cor, o inverno nem chegou. Sabe, assim? E isso é pra tudo. Então, quando se lança uma calça diferente, uma blusa, um X, um Y, a gente cansa rápido. Porque a gente tá há muito tempo exposto àquilo nas redes sociais. Então, as estéticas surgem como um fenômeno da geração Z. Não só a moda, mas o estilo de vida de uma determinada persona. Justamente porque a gente tá falando de pessoas jovens e adolescentes que estão naquele momento de vida que a gente já passou, de se encontrar, de experimentar a sua individualidade, mas também de se encaixar em algum grupo. Porque nós, como seres humanos, somos seres coletivos. A gente tem essa necessidade de pertencimento também. E nessa etapa da vida, que a gente é mais jovem, a gente tá descobrindo o nosso lugar no mundo e quem a gente é. Então, esses adolescentes, especialmente se a gente for pensar nos anos de pandemia, que não tinham absolutamente nada para fazer, o que eles estão fazendo aí na vida? Estão criando, eles estão descobrindo coisas novas. E a internet propicia essa ideia das personas. Então, no momento, eu sou mais, sei lá, clean girl, como bombô, e agora meio que já tá passando. Aí depois eu virei, sei lá, latina faircore. Sabe assim? Porque essas estéticas reúnem não só a roupa, mas como o estilo de vida dessa persona. Então, elas falam sobre o ambiente, elas falam sobre a comida, sobre a música. É muito além da questão da roupa em si que a pessoa usa. Mas óbvio que trazendo um recorte, porque a gente mais conversa aqui sobre a moda, isso influencia diretamente também nas roupas. E isso é uma das coisas que nos ajuda a cansar mais rápido de tudo. Especialmente quem não tá nesse momento, que é uma grande parte da população que não é adolescente, obviamente, as pessoas cansam desse assunto. As pessoas já se esgotam, porque eu não vou sair da minha casa. Num dia eu sou Barbie core, no outro dia eu sou grandpa core, no outro dia eu sou não sei o que core. Gente, não existe. Isso é uma coisa muito mais, na minha opinião, aí pessoal, né? Não tô trazendo estudos, tô falando da minha opinião pessoal. Isso é muito mais uma expressão da pessoa ali no digital, uma experimentação dela. Esses cores, na minha opinião, existem muito mais no digital. Em alguns casos, eu acho que eles conseguem extrapolar um pouco mais, digamos assim. Mas em geral, fica uma coisa mais restrita na internet. Pensem vocês no trabalho de vocês, com as amigas de vocês. Isso não faz parte tanto da nossa realidade física. Mas isso não quer dizer que não é real porque tá no digital. Porque o que tá no digital também é muito real. Mas vocês me entendem que tem uma data de validade, essa ideia da estérica e do core, muito mais próxima, digamos assim, que do vencimento. Porque tá mais restrito. Ela consegue nascer e cansar muito mais rápido porque ela está no digital. Então as pessoas estão muito mais expostas nessa rolagem de tela infinita das redes sociais a esse tipo de conteúdo. E elas querem muita novidade. O ser humano quer novidade o tempo inteiro. Não é à toa que, voltando aí o exemplo do Cherry Red, o negócio foi vinho, é burgundi, é marsala. Os nomes, eles vão mudando porque o ser humano quer uma coisa nova. E mais uma vez, isso aí não é uma questão da moda. É uma questão do ser humano. Então, sei lá, vários estilos estéticos são reinterpretados na arquitetura, nas artes, até no cabelo. Como é que era o nome? As californianas viraram não sei o que. Agora tem outro nome. Eu vou esquecer, não vou tentar lembrar do nome porque foi uma cobertura que eu tive essa semana lá no salão. É a mesma coisa. Só que muda o nome. Porque o ser humano gosta que mude o nome. Inclusive essa ideia do aesthetic, essa estética, ou não sei o que, core, é uma novidade. A própria palavra traz uma novidade. e isso faz a gente se interessar e ir lá prestar atenção. Não, mas o que é isso? E o ser humano é assim. A gente tem esse modus operandi, digamos. O que é a treta, na minha opinião? É o impacto direto na nossa ansiedade, no nosso estímulo para compras em excesso, para peças que vão ser descartadas e trazem uma série de problemas para o mundo. Mas enquanto seres humanos também. Isso nos traz um grau de ansiedade. É ansiogênico. E a gente já vive numa sociedade que é muito ansiosa. Entendo de onde isso vem e para quem é importante. É interessante a gente se colocar também no lugar do outro. Porque a moda não é só a nossa forma de experienciar. Também é dos outros. Então, para alguns adolescentes, é assim que está funcionando. O mundo está se reorganizando de uma maneira que a gente não sabe para onde vai dar nesse início de século, com tantas mudanças. Mas se a gente for pensar, sei lá, na minha época tinha as patricinhas. Na época da minha mãe, eram as tribos, né? Vocês percebam que o mundo sempre se organizou dessa maneira. Só que agora, a gente tem isso tudo muito, sei lá, elevado à enésima potência. E como eu falei, não é só na moda. Isso é um fenômeno mundial em várias questões. E nesse início de ano, a gente está falando tanto sobre mob wife, sobre grand pacor, nananá. Nada disso é uma novidade. Nenhuma dessas estéticas, digamos assim, é uma novidade. O que me intriga realmente é a força que isso se dissemina como se fosse uma tendência muito relevante. E não é a tendência em si, ela já tem um prazo de validade ali. Agora, a estética é uma coisa, assim, que Jesus é muito discutido, mas eu também acho que nós, enquanto criadores de conteúdo, a gente tem aí uma responsabilidade em relação a isso. Porque quanto mais a gente noticia isso, mais parece que é uma verdade, sendo que é uma coisa muito de uma bolha muito, 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 muito específica, tá? O que que acontece? Várias dessas peças que estão, por exemplo, do grandpa core, que tem essa vibe vintage, são peças que já estão em macro tendências de consumo por outros motivos. E elas são reorganizadas dentro de uma estérica, digamos assim. Porque aí é fácil. O cérebro humano, ele precisa simplificar para entender. Então, compartimenta aquela informação e repassa, sabe? Só que o que que acontece? Isso faz com que a gente tenha uma impressão de que as coisas são descartáveis. Então, que a moda é ainda mais, tipo, doida e descartável do que a gente já criticava há pouco tempo atrás. E eu não vou aqui ser ingênua o suficiente para dizer que, ai, não vou fazer parte desse sistema lá, 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 porque o mundo se reorganiza. E não adianta, às vezes, a gente ter uma força contrária. Essa banalização, digamos assim, do consumo, que, na minha opinião, tem que ser discutida, e é para isso que eu faço o meu trabalho, mesmo que de formiguinha, para a gente ir conversando, porque se as tendências já são muito criticadas, eu falo muito sobre tendência aqui no canal, meu core, um dos cores, um dos centros do meu conteúdo é o papo sobre tendências, mas eu sempre trago isso de uma forma que é mais ampla, porque eu, Thaís, não acredito tanto em noticiar os cores, as estériques, a não ser que algumas delas se sobressaiam muito. Então, eu acho que tem algumas que são muito válidas de ser discutidas, coisas que permeiam muito comportamento, coisas que estão mudando alguns paradigmas da sociedade de alguma maneira, que tem aí um ciclo de vida um pouco maior. Eu acho interessante, mas postar vídeo quase toda semana sobre isso não faz sentido para mim. Não estou dizendo que não é interessante, óbvio que é, se tem pessoas consumindo esse conteúdo, é um conteúdo interessante, mas eu vejo que quanto mais a gente estimular isso, mais a gente vai estar colocando combustível em uma fogueira que já está muito alta. Vocês entendem? Então, eu prefiro trazer a questão da tendência falando sobre cor, falando sobre shape, sobre peças novas. Por quê? Porque isso também pode ser adaptado com o que a gente já tem no armário e não fica uma coisa tão, tão efêmera e reduzida e um pouco caricata. Porque essa ideia do asteric, ela é caricata. As pessoas não usam isso. A não ser uma micro bolha de criador de conteúdo que faz isso já para ter uma audiência necessária para o seu trabalho. Mesmo que a pessoa goste de um cor, ela não vai andar todos os dias cor da cabeça ao pé, dar aos pés. Isso acaba não existindo. Então, digamos assim, que ver isso, na minha opinião, é muito mais um comportamento digital. Então, eu trago isso muito mais para o online do que para o físico. Só que para as empresas, isso acaba sendo um pouco desafiador. Porque tu tem que ter um acerto muito grande no mix de produtos, entender para onde as coisas estão caminhando, sendo que elas literalmente estão surgindo do nada. Não é uma coisa de previsão de comportamento tão assertiva e tão embasada em dados técnicos, estudos, etc. Quanto a gente viu os estudos de tendências até então. O que a gente tem, de fato, o caminho está cada vez mais rápido. Não é lento, não vai ser lento. A gente tem um grande desafio de pensar como a gente vai absorver e se vai absorver determinadas coisas, não só da moda, não só nos estériques, mas também trazendo isso, né? E eu queria muito saber de vocês esse olhar crítico, que eu sei que meu público é assim, 10 de 10 em olhares críticos, porque está tendo essa banalização das tendências, das peças, da moda de maneira geral, de uma maneira muito mais intensa e muito mais rápida e cabe a nós saber que caminhos a gente vai tomar. O mundo mudou, o mundo está mudando, então bora papear aqui nos comentários e te inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem muito conteúdo bacana e uma comunidade de mulheres inteligentes que está sempre papeando também aqui nos comentários. É isso, meus amores, um beijo, até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta.